Vamos lá, vamos lá, vamos lá na nossa transmissão de hoje, vamos abrir aqui o nosso canal para saber como é que está aí, já estamos ao vivo, é isso mesmo né, estamos ao vivo aqui com a nossa transmissão, vou baixar aqui um pouquinho, isso. Olá gente, bom dia, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês em todo o Brasil, estamos começando a nossa live para falar sobre notícias do cantor Cristiano Neves. Cristiano Neves foi vacinado, ele tomou aí a AstraZeneca né, essa vacina né, que demora três meses né, após ele tomar a segunda, a primeira dose demora mais três meses para tomar a segunda dose, mas ele está bem, muito bem o Cristiano né, sempre produzindo aí os seus vídeos né, produzindo aí as suas músicas, tem música nova no canal, enfim, ele está muito bem, obrigado né, cantor Cristiano Neves né, está aí muito bem, o diabetes dele está controlado, a glicemia né, está controlado e ele está ó, muito feliz, graças a Deus. O Cristiano Neves que passou aí por maus bocados né, teve internado desde o dia 13 de setembro de 2020, ficou uma temporada lá no hospital Beneficiência Portuguesa né, e não foi fácil mesmo né, para o nosso querido cantor Cristiano Neves, mas ele está bem, está produzindo né, ele fez uma mensagem do dia das mães maravilhosa, tem música bonita né, para você lá no canal dele, enfim, você que está aí acompanhando o nosso canal JNTV, é a primeira live desse canal JNTV, você não é inscrito no canal, já inscreva, já deixa o seu like, deixa o seu joinha, para a gente ganhar inscritos aqui nesse canal, nós vamos produzir uma live né, uma live especial para vocês, que eu canto também, além de ser jornalista, apresentador de rádio e TV, eu também canto né, faço minhas músicas para você e nós vamos produzir uma live maravilhosa aqui no canal JNTV 2, então quero a sua inscrição, eu quero a sua participação, enfim, quero você junto comigo aqui, também neste canal, no nosso JNTV, eu estou acompanhando aqui a live né, no meu celular, vou virar aqui porque estava, não entrou ninguém ainda, o canal é novo né, o nosso canal é novo, mas eu tenho certeza que você em casa vai acompanhar o nosso canal, vai ver a nossa live aqui, a gente vai falar de vários assuntos, como eu já disse, eu já falei aqui da saúde do cantor Cristiano Neves, ele está muito bem, está produzindo aí os seus vídeos, está produzindo aí as suas músicas né, foi vacinado, como eu já disse né, então está tudo bem com o nosso querido cantor Cristiano Neves. Agora nós vamos falar sobre a saúde do cantor Zezé de Camargo, que foi internado às pressas né, para um problema lá, é uma correção né, cardíaca né, ele teve um problema cardíaco e isso deu o que falar, porque teve muita gente aí, inclusive a cantora Roberta Miranda falou que ele estava fazendo amor demais né, para não usar outro termo aqui e ele acabou fraturando o pênis, ela usou essa expressão deu o que falar, depois ela apagou essa postagem que ela fez né, ela foi infeliz nesse comentário que ela fez com Zezé, ela não sabe o certo né, ela disse que anos atrás aconteceu isso com ele, ele acabou fraturando o órgão genital dele lá né, mas ó vou te falar uma coisa, isso é um assunto que a gente pode ficar falando né, não é porque você é artista, que você é cantor, porque você é famoso, você sai falando aí palavras né, jogando palavras ao vento, como fez aí a cantora Roberta Miranda, foi um comentário maldoso, na minha opinião foi mesmo e ela apagou depois essa postagem. Quero mandar um abraço para Maria Silva e também vou mandar um abraço para Angela Brito, ela chegou aqui, olha que legal, a verdade, o Cristiano Neves está muito bem, de saúde, ele faz aniversário no próximo dia vinte e nove, bom dia para minha querida amiga Angela Brito. Ô Angela, convide mais pessoas aqui para o nosso canal, para a gente interagir mais com os nossos amigos, mas a Angela foi a primeira pessoa que entrou aqui né, para conversar com a gente aqui no nosso canal no JNTV. Então voltando ao assunto lá da cantora Roberta Miranda, ela foi infeliz nesse comentário, o Zezé realmente teve um problema cardíaco, foi no hospital, mas já está bem viu, não precisam se preocupar, porque ele está muito bem, graças a Deus. Gente, hoje eu tenho aqui uma nota triste também né, sobre o Bruno Covas né, que Deus conforte a família dele também, prefeito de São Paulo né, ele não suportou esse tempo todo né, que ele vinha lutando né, relutando contra o câncer né, e o câncer realmente venceu ele no domingo de manhã né, por volta das oito e meia da manhã, foi anunciado aí o falecimento dele, ele já foi sepultado lá em São Paulo né, teve aí um cortejo muito emocionante, as pessoas saíram de casas né, para ver o cortejo do nosso prefeito de São Paulo né, o Bruno Covas, o avô idem mesmo né, o avô dele acabou falecendo também de câncer né, mas o avô fez escola para o Bruno Covas, o Bruno era um um espelho, um político espelho né, para muitos né, políticos de outros partidos, enfim, então fica aqui o nosso registro, o nosso sentimento né, para a família do prefeito de São Paulo né, o Bruno Covas assume agora o vice, vamos falar de mais artistas, eu vou falar do Eduardo Costa que está recebendo ameaças né, o cantor Eduardo Costa está recebendo ameaças e ameaças grandes aí em relação a música suicídio né, não foi suicídio, cuidado aliás, desculpa, a música cuidado é um tapa na cara de vários políticos e por esse motivo a música corre até o risco de sair do canal do YouTube né, de alguém suspender essa música, o próprio YouTube enfim, porque está tendo muitos comentários a favor e também a contra né, o cantor Eduardo Costa, Eduardo Costa que se envolve em bastante polêmicas né, quando você pensa com o Eduardo Costa ele está um homem controlado, um homem de boa, querendo voltar a sua carreira porque ele perdeu muitos seguidores com aquela questão da briga lá com o com o Leonardo né, do da live Cabaré, do projeto Cabaré na verdade né, o projeto Cabaré foi o fio da meada para a queda né, do cantor Eduardo Costa na música sertaneja, muitos, ele perdeu muitos seguidores, ele perdeu muitos fãs porque o Leonardo é um cara muito querido, então essa briguinha né, pelo projeto Cabaré porque foi, ele saiu do projeto Cabaré, ele saiu do escritório talismã, então gente isso deu o que falar, foi ruim para o Eduardo Costa, eu fico assim pensando, porque que ele assim, com essas coisas que já aconteceram, porque ele não procura se redimir, se tornar uma pessoa, um ser humano melhor, mas ele não, ele sempre se envolve em polêmicas, mas voltando ao assunto da música, cuidado, eu achei muito bonita a música, é linda, inclusive eu toco na emissora de rádio que eu apresento um programa, a música é linda, e se você ouvir com carinho, você pensa duas vezes ou três ou quatro vezes para poder votar na próximas eleições, porque é isso mesmo, eles só aparecem de quatro em quatro anos para pedir voto para a gente, depois vira as costas, gente, essa questão da vacina, pelo amor de Deus, o brasileiro está sofrendo muito, está perdendo os seus entes queridos, o brasileiro está vendo as famílias morrerem, os artistas, no caso do Paulo Gustavo, o Agnaldo Timóteo e outros mais né, então é triste, está faltando a política, a política da boa saúde, digamos aqui né, então é triste, eu jamais gostaria né, de ver o Eduardo Costa fora do Brasil, inclusive ele anunciou que vai né, ele vai embora do Brasil, vai vender o Aras dele né, e quer ir embora do Brasil, porque ele não suporta mais as ameaças, são muitas ameaças né, para o cantor Eduardo Costa, Eduardo Costa que vem recebendo ameaças né, de pessoas anônimas aí né, ó se você continuar desse jeito, nós vamos né, eliminar você, então ele está com medo e ele quer realmente sair do Brasil, é triste, é lamentável, e eu falo mais uma vez, o youtuber Felipe Neto, o Felipe Neto, ele foi infeliz também no comentário, então esses artistas, essas pessoas que tem aí milhões de seguidores, acham que forma opinião que todo mundo tem que digirir, digirir, aliás, engolir, vamos usar um termo mais fácil, não é assim, olha, não é assim, Felipe Neto falou que sertanejo não ajuda ninguém, que os sertanejos concordam com o atual governo, com as políticas que está acontecendo no Brasil, não é assim não, sertanejo ajuda muito, muitas pessoas, o hospital de câncer de Barretos é ajudado, cada pavilhão daqui lá tem o nome de um cantor, Chitãozinho Chororó, de uma dupla né, no caso, o Alexandre Pires, que é sambista, mas tá o nome dele lá, a Ivete Sangalo, que é do Axé, mas tá lá também, o Eduardo Costa, tem um pavilhão lá que ele ajuda, o Rick Renner, né, Leonardo, tem muitos cantores né, Fernando Sorocaba, tem vários artistas sertanejos que ajuda o Felipe Neto, o hospital de câncer de Barretos, né, então não é só ganhar dinheiro não, comprar fazenda, criar gado não, sertanejo ajuda também essas lives, o Gustavo Lima, por exemplo, por que que o Gustavo Lima ganhou o título de embaixador? Porque ele é um dos caras que mais ajuda o hospital de câncer de Barretos, né, então por isso que ele ganhou esse título de embaixador, o embaixador veio da música e também, né, da da contribuição que ele faz ao hospital de câncer de Barretos, então, gente, é fácil você pegar a pedra e atirar na vidraça, mas tem que reconhecer também, a gente tem que reconhecer os méritos das pessoas, então o Felipe Neto foi infeliz nesse nesse comentário que ele fez, que sertanejo não ajuda ninguém e está aí concordando com o atual governo que é o presidente Jair Messias Bolsonaro, então não é só isso não, né, sertanejo ajuda e ajuda muitas pessoas. Bom, agora eu quero falar do Eduardo Costa que deu uma resposta para o Felipe Neto com palavras de baixo calão, que eu não vou colocar aqui, porque já está lá no meu canal, você pode ver lá, né, dá uma passadinha lá, que está escrito Eduardo Costa responde Felipe Neto, então ele falou palavras de baixo calão, aí nesse momento que ele peca, porque aí ele não mede as palavras, ele fala o que vier na cabeça, ele não tem essa história não, né, ele conta tudo que ele desabafa na verdade, só que o desabafo dele é triste, é muito triste porque ele fala as palavras de baixo calão, ele não mede as palavras e vai jogando, vai jogando e isso não é legal. Bom, eu quero aqui mais uma vez dar uma passadinha no nosso chat para saber quem está comigo aqui, eu quero aqui agradecer, mandar um abraço para Maria Pessoa, mandar um abraço para o cantor Cristiano Neves, agradecer todos os meus amigos do Nordeste, né, em João Pessoa, na Paraíba, na Bahia, em todos os cantinhos do Brasil, muito obrigado pelo carinho da audiência. Eu vou sair aqui da nossa transmissão no meu celular, né, que eu acompanho aqui para saber como é que está, eu vou agora para a notícia do Eduardo Costa, né, Eduardo Costa, né, planeja vender aras e sair do do país após ameaças, né, então é triste isso, eu já falei para vocês, ele quer sair realmente do Brasil porque está recebendo muitas ameaças, né, e isso, né, constrange, né, eu fico pensando, não é só ele que está recebendo, a família também do Eduardo Costa está recebendo ameaças de anônimos aí, né, depois que ele gravou o clipe, cantou a música, cuidado. Então, ó, o cantor Eduardo Costa, que fará live após fãs nesta sexta-feira, né, ele fez uma live lá e depois dessa live ele falou, né, com cobertura em tempo real do movimento country, pode tomar uma atitude radical e se mudar do Brasil, isso porque após o lançamento da música Cuidado, sua vida teve uma grande reviravolta e embora esteja sendo um single, né, de sucesso para a carreira da música, Eduardo vem enfrentando sérias consequências pelas críticas sociais presentes na letra da canção. Então, o pessoal está ameaçando realmente o cantor Eduardo Costa. Ora, sem nunca terem se visto pessoalmente, eu achei legal isso aqui, ó, eles nunca se viram pessoalmente. Primeiro, eu vou falar da Dama da Sofrência, né, que é a Marília Mendonça, pelo amor de Deus, essa música agora, Troca de Calçadas e qualquer outra música dela que está bombando na internet, tem aí uma, é, uma música, eu vou falar da música depois. Então, sem nunca terem se visto, o cantor Leonardo convidou Marília Mendonça para uma live, né, e isso aí é muito legal, porque essa questão do, 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 da, da amizade dos sertanejos, né, isso é muito, é incrível, eu acho legal, eles nunca se viram pessoalmente, veja que como será essa emoção dos dois, né, do Eduardo Costa, do Leonardo, aliás, desculpe, né, e a Marília Mendonça vai abrir aqui pra gente ler, né, Marília Mendonça e o cantor Leonardo, né, tá na coluna, na coluna do Léo Dias, essa notícia, né, eh, eu vou aqui abrir pra gente ver direitinho, certinho, olha só, eh, Marília Mendonça e o cantor Leonardo revelaram durante live da cantora na noite do último sábado, dia quinze, né, que nunca se viram ou se falaram, mas que irão se encontrar na próxima live junto com outros cantores, né, então o Leonardo participou de forma remota e convidou para cantarem juntos no próximo dia vinte e nove, às vinte horas, na live Cachaça Cabaré com Bruno e Marrone e Jorge e Matheus. Então, dia vinte e nove, tem live do cantor Leonardo junto com a Marília Mendonça e o Jorge e Matheus. Gente, é muito legal ver essa questão do Leonardo com os outros cantores, né, ele é um cara muito legal, é um cara do bem, né, embora seja muito engraçado a gente dar boas risadas do do Leonardo, eu acho isso incrível, né, eu acho muito bacana, né, e eu tenho outra notícia aqui também, que é do mundo dos famosos, o apresentador Luciano Huck assume lugar do Faustão, né, e Globo tem pepino pra resolver, né, porque, é, o, né, o Luciano, ele está há muito tempo à frente aí do Caldeirão e como é que vai ficar essa situação, né? Ao que tudo indica, Luciano Huck vai mesmo assumir os domingos no lugar de Faustão, joga a favor do apresentador a boa audiência conquistada ao longo dos anos, aos sábados e também a imagem do mesmo perante ao mercado publicitário, mas com o problema resolvido com Luciano Huck no lugar de Faustão, a Globo agora precisa pensar em um substituto para o apresentador nas tardes de sábado, aliás, ainda não há nenhuma especulação sobre nomes cotados para tal. é, eu acho, porém, vale lembrar que o canal Carioca conta com o grande banco de apresentadoras que aguardam por uma oportunidade, é, Márcio Garcia, né, que é da casa, a Patrícia Poeta, são dois nomes que batalham por uma maior oportunidade na Globo. E a Record, hein, será que o pessoal não está pensando aí no Faro, hein? No Rodrigo Faro, a direção da Record está mesmo com a intenção de uma reformulação nas manhãs, nos últimos dois dias. A emissora anunciou a demissão de Carla Secato, que estava no canal dezesseis, há dezesseis anos, aliás, e também o afastamento de Talito Oliveira, ambas comandavam, né, a edição de sábado do telejornal Fala Brasil. Mas o Rodrigo Faro seria um nome muito bom para, eh, assumir aí o post, né, do, do Seno Hulk. Ele é o cara, mas ele dá uma audiência muito grande para a Record, né, nas tardes de domingo também, o Rodrigo Faro. Vamos falar de mais sertanejos? Ah, as meninas Maiara e Maraíza, você tem notícia da Maiara e Maraíza, elas estão produzindo, né? Elas estão compondo e vão fazer aí uma parceria com a Marília Mendonça, as, viraram empresário as duas, né? As três, aliás. Marília Mendonça, que já é muita amiga da Maiara e Maraíza, agora eles estão tendo um projeto, as duas, né? Estão tendo, as três, um projeto aí e a gente tá esperando pra saber o que que é, se é na música, se é na, no ramo de imobiliária, se estão comprando alguma coisa, se estão comprando fazenda, eu só sei que tá vindo novidades aí a respeito da Maiara e também da Maraíza e Marília Mendonça, a gente vai contar pra vocês aqui nas nossas lives. Eu sempre vou fazer lives agora aqui nesse canal, né? No nosso canal no JNTV. Bom, eu quero aqui mandar um forte abraço e agradecer também os meus amigos de todos os estados. Eu vou começar pelo Tocantins, vou mandar um abraço pra Goiás, pra Bahia, vou mandar um abraço aí pro Alain Sousa, que é um dos nossos queridos amigos do nosso canal anterior, agora ele tá vindo pra cá também, né? Se Deus quiser. E vou mandar um abraço pra João Pessoa, pro Pernambuco, Piauí, muito obrigado. Cadê os meus fãs do Piauí? Volta pra mim, volta, volta o pessoal do Piauí da Bahia, venham pra cá pro canal JNTV 2, né? Nós estamos com restrição no canal JNTV, aquele canal normal, né? Mas volta, volta, volta pra esse canal aqui que a gente quer conversar com vocês, viu? Olha só, vamos falar agora também de um assunto que eu acho muito legal. Quando fala do mundo dos famosos, né? Eu tenho assim o maior prazer de falar, de dizer que quando as pessoas começam a estarem no anonimato, né? E voltam pra mídia de novo, isso pra mim é muito importante. A Juliette cantou uma música, Deus me proteja de mim, lá na casa do BBB. Só esse fato dela ter cantado essa música, Deus me proteja de mim, o Chico César voltou, né? Ao cenário da mídia, ao cenário, né? das rádios, ele está bombando, essa música tá tocando demais em todas as emissoras de rádio do Brasil. Deus me proteja de mim e da bondade de gente boa, tem a participação do Dominguinhos. Então essa música é maravilhosa, né? E está rodando demais nas emissoras de rádio. Chico César, né? Que estava aí fazendo as suas lives, ele conseguiu cem mil inscritos no YouTube, fez até, né? Um post, né? Uma postagem, né? Lá no YouTube. A cantora Carol Conká, arrependida, ela desabafou, ela viu o que ela tinha feito lá na casa, as ofensas que ela fez lá pro Lucas, né? Então, gente, agora ela tá tendo proteção pra sair nas ruas, ela não sai pra qualquer lugar, não. Ela tem aí todo um aparato, uma segurança, né? Pra poder sair. E outra coisa fofa do nosso canal, Gustavo Lima volta ao passado e tira leite de vaca ao lado do filho, o Gabriel mais velho. Só que o Gabriel deu uma estranhada, né? Ele, assim, o quê? Esse leitinho saindo aí? Porque criança e as pessoas que moram nas metrópoles, nas cidades grandes, acham que o leite é da caixinha, né? Que o leite não vem da vaca, mas o Gustavo, né? Ele fez questão de tirar leite lá na fazenda, né? Ele tomou um pouquinho, deu pro filho Gabriel, ele deu uma, assim, uma recuada, mas parece que gostou e voltou a tomar de novo. Então, Gustavo Lima volta ao passado e tira leite de vaca ao lado do filho, né? Pra mostrar que o leite não é da caixinha, não é piracanjuba, não é italaque, não é ninho, é da cavaquinha. Então, tá certo, Gustavo Lima dando lição aí pro filho, né? Eu achei muito bonito a homenagem às mães de Ivete Sangalo ontem à noite no Fantástico, foi maravilhoso, né? Foi fantástico, eu gostei muito. Ah, me perguntaram também sobre a separação da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Isso tá dando pano pra manga. A gente não sabe se o cantor Luciano, ele tá querendo consolidar a carreira na na música gospel, na música evangélica, ele primeiro tá lançando os clipes aí pra ver se emplaca. E se emplacar? Como é que fica a situação do Zezé? Será que vai haver separação mesmo? Então, a gente não tem certeza disso, né? Mas tomara que ele continue cantando gospel e continue também em parceria com o irmão, porque na verdade ele era um anônimo, né? Um vendedor de redes lá em Goiânia, quando o Zezé estava em São Paulo passando por um momento difícil, né? Na vida, junto com a Zilu e as três filhas, as meninas, né? Então, foi lá em Goiânia, pegou o irmão, trouxe e virou o maior sucesso do Brasil com a música É o Amor, que foi o primeiro dingo, né? Que estourou em todo o Brasil. Então, tomara que essa separação não aconteça. Ah, outro assunto que eu vou falar. A gente não sabe se a mídia procura aqueles três rapazes do Elias Monquibel, que faz a dancinha lá de O Carpinteiro, ou se procura o cantor pra dar a entrevista, porque os três, né? Os três lá que dançam lá, O Carpinteiro, ganharam, nossa, milhares de fãs, seguidores nas redes, né? Estão famosos, digamos assim. E o Elias Monquibel também, né? Que gravou Linda Bela, agora a música O Carpinteiro, teve muita gente que me perguntou lá no canal, eu tive que gravar um vídeo pra responder, essa música não é inédita, essa música é de 1967, quem gravou ela foi o cantor Rony Von, né? O Rony Von gravou, era uma música tímida, não era um brega, esse brega mais do Pernambuco, né? Um brega bacana pra gente ouvir também, eu gosto, toco também O Carpinteiro. Então, a gente não sabe, né? Os meninos ganharam, então, fama, né? Os que dançam sério lá, fazem a coreografia da música O Carpinteiro, do Elias Monquibel, e a música é uma versão internacional. Bom, deixa eu ver se eu tenho mais algum assunto aqui pra falar, pra gente encerrar nossa live? Ah, não tem, eu tenho sim. Tenho abraços pra mandar pra os meus queridos amigos e amigas de Cuiabá, tenho um abraço muito grande para a minha querida, né? Que está sempre lá acompanhando as lives na Bahia, cadê o nome dela? Vai aparecer aqui? Tá. A Ângela Brito não é da Bahia, né? Mas eu vou mandar um abraço pra ela que ela tá aqui, né? Acompanhando a nossa live e agradecer também todos os nossos amigos, né? Que estão aqui em Altaraguaia, que estão em Santa Rita, que estão em todo o Brasil acompanhando a nossa live. Eu vou sempre fazer as nossas lives aqui pra pedir a sua contribuição, a sua participação aqui também junto com o José Mildo, né? Então, vamos fechar aqui, vamos amarrar os nossos assuntos. Cristiano Neves tomou primeira dose da vacina, tá muito bem, né? Cantor Eduardo Costa anuncia que pode sair do Brasil por ameaças. Zezé de Camargo passou mal, foi pro hospital, né? E Roberta Miranda fez aquele comentário desagradável dizendo que ele tinha quebrado o pipiu, né? Mas não é isso, não foi isso, foi problema cardíaco mesmo, né? Faustão pode ser substituído por Luciano Hulk e o cantor Leonardo, né? Convidou Marília Mendonça para a próxima live do dia 29, que eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Gente, era esses assuntos de hoje, você não é inscrito no nosso canal. Inscreva, deixa o seu like aqui, né? Por favor, vamos ajudar o canal JNTV 2, pra gente continuar falando de vários assuntos aqui, né? Na nossa plataforma, tá bom? Ó, um grande abraço do José Mildo pra você, se puder fique em casa, tá bom? Ó, e não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo também, fazer o seu comentário aqui no canal JNTV. Um forte abraço do José Mildo, fiquem todos com Deus, muito obrigado aos meus seguidores de todo o Brasil e em breve estarei de volta aqui com mais transmissão ao vivo pra você no nosso canal JNTV 2.